Para você acompanhar uma música cantada, você tem que ter alguns conhecimentos primários. Por exemplo, formação de acordes, pelo menos maior e menor. Saber já fazer as levadas, se é um shot, se é uma vaneira, se é uma valsa, um chamamé, uma guarânia. Você tem que conhecer esses ritmos para depois, então, você começar a fazer os acompanhamentos. Não comece a construir a casa pelo telhado. Faça esses estudos de base. Se você ainda não chegou nessa etapa, não tem problema. Vai com calma, segue o método, segue o passo a passo. Se você faz aula com o professor, confie na metodologia dele, confie na metodologia dele, para que ele possa estar conduzindo você da maneira correta. Os alunos da Escola de Gaeteiros já têm todo o passo a passo disponível para vocês. Vamos lá, vamos pegar como exemplo uma música? Vamos começar por uma coisa mais básica. Vamos começar por um shot. Vou pegar um exemplo de um shot aqui. Vamos pegar aquele do trio Parada Dura. Por que você não passa lá? Bem alto, né? Por que você não passa lá? Vou cantar uma oitavinha abaixo aqui só para a gente fazer aula. Não sou cantor, tá, gente? Vou passar a ideia aqui de como que você pode estar fazendo a base, então, o acompanhamento da música. Primeiro de tudo, é um shot, então, a regra básica, tá? Simples, e aqui você não faz feio, aqui você não passa vergonha. Pensa comigo o baixo. Pode dar um zoom aqui, Henrique. A gente está tocando um acorde, dois, contrabaixo na quinta. Pode ser o contrabaixo na terça, não tem problema. Então, ó. Um, dois, um, e dois, e um. Junto com o acorde do baixo, a gente vai colocar aqui o acorde do teclado. Vamos pegar aqui, sol maior, então, ó. Acorde de sol maior. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Estou cantando uma oitava abaixo porque não vai. Pode voltar aqui, Henrique. Por parada dura, cantar alto, peguei justo um exemplo de uma música bem alta, bem aguda. Mas vamos lá, o que que acontece? Conseguiu captar a mensagem? Vamos pegar isso por regra. Regra básica, tá? Para quem está começando a fazer os acompanhamentos das músicas cantadas. Coloca o acorde no teclado junto com o acorde no baixo. Aqui você pode variar, fazer as inversões que você quiser, né? Desde que respeite a questão da harmonia. Perfeito? Vamos usar essa mesma técnica em um outro ritmo. Vamos pegar uma valsa. Vamos pegar a lembrança, né? Quando as almas perdidas se encontram... Ó, a mesma regra. Onde é que está o acorde? Acorde junto com o acorde do baixo. Quando as almas perdidas se encontram... Machucadas pelo desprezer... Um acorde... Beleza? Pode voltar. A regra é a mesma, tá? Isso aqui é algo para quem está começando, tá? A gente já vai falar sobre os contracantos. Como que você deve pensar na questão dos contracantos. Tá ok? Vamos pegar um outro ritmo. Ritmo muito tocado. A vaneira ou vaneirão. Vamos começar com a vaneira, mais lentinho um pouquinho. Vamos pensar aqui, ó. Ritmo da vaneira. Ritmo da vaneira. Acorde. Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão Pega a base, ó. Rar a tradição Meu pai era um gaúcho A gente está trabalhando só a base, tá bom? Vamos lá. O que eu quero que você entenda? Isso daqui é uma forma simples de você fazer os acompanhamentos, as bases, sem estar brigando com a melodia do canto. Sem estar disputando o espaço com o cantor. E sim, respeitando. Gente, se você fizer só isso, você já está fazendo bonito. Agora, quer ver dar tudo errado? O cara vai cantar lá. Pegar a valsinha lá, uma musiquinha simples, né? Tá entendendo? Eu exagerei bastante aqui pra você compreender o que eu estou falando. Existe uma coisa chamada respeito dentro do conjunto musical. Ou seja, a pessoa está cantando, o cantor está cantando. Qual é o instrumento que está assolando nesse momento? No caso, é o cantor. É o canto. Então, a gente dá aquele apoio. Quando eu falei ali, não brigue com o cantor. É pra você evitar esse tipo de situação. Menos, gente. Em determinadas situações, acaba se tornando mais.